E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever clicando em inscrever-se aqui embaixo. E esse vídeo é mais para falar sobre os vídeos que vão chegar por aqui, porque eu estou há uns dias sem fazer tantas transmissões. E isso é porque eu estou preparando algumas novidades aqui no canal que vocês vão gostar bastante. Bom, primeiro de tudo, eu prometi fazer uma análise detalhada da condenação do ex-presidente Lula. Eu estou começando a preparar esse vídeo, vai sair aí nessa semana. Desculpa pelo atraso também. Quem acompanha os especiais sobre os grupos criminosos do país, que eu sempre friso aqui, considero essa cobertura muito importante. Porque a gente fica muito focado na situação política atual e esquece alguns problemas que, mesmo sendo em decorrência da situação política complicada, eles acabam sendo ignorados. E a guerra de facções criminosas e o crescimento desses grupos criminosos é uma situação séria que precisa ganhar atenção. Esses grupos estão crescendo muito em meio a todo esse burbulinho político que está acontecendo aqui. A situação internacional também é bem complicada. Também vou cobrir isso com bastante ênfase. Então é isso, gente. Os especiais de facções criminosas vão voltar, provavelmente, semana que vem. Essa semana tem vídeo sobre a condenação do ex-presidente Lula. E também vídeos sobre a situação internacional e outras situações da política nacional. Na política nacional a gente está numa situação meio paralisada, porque você tem um governo, um presidente que está insistindo em ficar no poder. Ele tem apoio do Congresso suficiente para não cair já. Apesar de você ter tido o adiamento da votação, da denúncia contra o Temer na Câmara dos Deputados para agosto, que mostra que o apoio do governo não é tão grande, já que o governo queria votar isso rápido, justamente para evitar ficar sangrando no poder por muito tempo, tem um apoio no Congresso suficiente para atrasar toda essa situação. Então você fica... acontece um monte de coisa e novidade para valer não acontece nenhuma. É o que eu sempre falo aqui, a gente ficou mal acostumado, todo momento sai uma bomba nova. Então o nosso parâmetro do que é uma notícia bomba e do que não é mudou bastante. E além disso, uma outra novidade que eu vou anunciar primeiramente agora é que eu estou preparando uma revista impressa da TV Coyote. Eu considero o meio impresso ainda muito importante. Muita gente cansada da mídia tradicional impressa, falta de confiança nesse meio, preços altíssimos de revista, ninguém mais quase compra revista. E não é só porque tem tudo disponível na internet. Os preços são muito altos, cerca de 20 reais por uma revista. Virou algo inviável praticamente a leitura do meio impresso, como ele ocorria antigamente, e eu considero muito importante. Eu particularmente prefiro ler no impresso do que no digital. A questão é que você tem menos opções no impresso. Isso acaba fazendo com que ele não vala muito a pena. Então eu estou querendo mudar esse cenário e criar uma revista da TV Coyote, que vai ter um preço extremamente baixo, vai ser o custo de impressão basicamente, que vai ser coberto por esse preço. Estou escrevendo essa revista que vai atrasar um pouco todo o andamento aqui do canal nessa semana. A revista vai ficar pronta até o fim da semana e eu vou ver como eu vou fazer. Provavelmente o que vai acontecer é o seguinte. Na cidade de São Paulo eu vou tentar distribuir em algumas bancas de jornal. Nem comecei essa conversa ainda, vou banca por banca tentar organizar uma distribuição. Além disso, vai ter algum ponto fixo de distribuição para quem quiser pegar impresso. E para quem é dos outros estados que não tem condição de enviar para os outros estados, porque aí acaba tendo um problema que eu já falei aqui. O custo fica muito alto e deixa de valer a pena. Vai estar tudo disponível de graça na internet para leitura, se vocês quiserem. E além disso também o site vai receber todos esses artigos. Por isso que o site está meio desatualizado novamente, mas é porque eu estou preparando os artigos da revista que vão entrar no ar também no site. Então é só para dar uma satisfação para vocês. Eu estava em junho fazendo vídeo todo dia praticamente. E agora deu uma acalmada porque eu estou readaptando algumas coisas. Também alguns quadros específicos no canal para quem gosta de coisa mais curta. Vai ter a semana em 7 minutos. No final da semana eu vou publicar um vídeo em que dedico um minuto ao que aconteceu em cada dia. Tem gente que não tem tempo de ver os vídeos longos, de ver as transmissões ao vivo. Isso vai ajudar com certeza essas pessoas a acompanharem o que está acontecendo no mundo. E no país especialmente. Então é isso, gente. Por isso que eu não estou fazendo vídeo com tanta intensidade. Mas pode deixar. Vídeo da condenação do Lula vai sair essa semana. Especial de facção criminosa sai semana que vem sem falta. Outras notícias sobre os mais diversos temas também à medida do possível. E volto aqui no canal para anunciar também o lançamento da revista da TV Coyote. Para mostrar para vocês e disponibilizar. Para quem não é de São Paulo, também pelo meio digital. Quem é de São Paulo vai ser impresso. O preço de capa vai ser R$4,50. Vai ser uma revistinha pequena desse tamanho. Em folha sulfite mesmo. Não tenho condições de fazer uma folha melhor. Serão 48 páginas de um quarto de folha sulfite. Ou seja, vão ser cerca de 12 folhas inteiras frente e verso. É isso, gente. A qualquer momento eu volto com mais informações sobre isso e outras coisas. Também estou atrasado na resposta dos comentários. Desculpe. Vou responder ainda essa semana todos os comentários que estão esperando minha resposta. Pode deixar. Estou finalizando a revista hoje ou amanhã. Depois disso eu parto de vez para o canal no YouTube. Para me empenhar em tudo isso. Então pode deixar que o canal vai voltar no ritmo tradicional dele. É isso, gente. Um abraço. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto